O campeonato disputado no começo foi muito trabalhoso. A gente tinha alguns jogadores que se perdemos para o Mineiro, mas a gente só tem que glorificar. Perdemos 12 jogadores para o Mineiro. Há um tempo que foi passando, a gente foi recompondo a equipe, foi trazendo aqueles jogadores que estavam desanimados. O Albeirahí, ele é provido disso, de talento. Você chega lá hoje, você pode montar três times com qualidade. E Deus nos honrou, Deus nos honrou hoje com muito trabalho. É um título merecido, é um título merecido. Esses meninos lutaram demais e Deus sabe o que a gente passa naquela comunidade. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente, a minha família que nos apoia diariamente. E esses meninos maravilhosos, que não tirou da cabeça que ia ser campeão e acabou sendo campeão. E eu vi você falando ali que é campeão invicto? Invicto. Nós, no primeiro jogo, nós empatamos com o Novo Esporte. As duas equipes eram a equipe de Mineiro. Fora isso, nós não perdemos nenhuma. Ganhamos tanto lá fora quanto dentro de casa. Até agora, os dois jogos da final também, vencemos, vencemos com mérito. É isso aí, invicto. Invicto, merecido. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por mais uma final que nós estamos viciando. Nós perdemos a outra, perdemos essa aqui agora. Agora é trabalhar a molecada. O meu time é muito novo. O meu time, a maioria é de 2002 e 2001. Mas o time Beira Rio, uma equipe muito qualificada, um bom trabalho do Preto lá, do Gil. E agora é levantar a cabeça. O meu time hoje não jogou, na realidade é essa. Primeiro jogo, nós jogamos, perdemos muito gol e perdeu o jogo. E hoje o meu time não jogou, não encontrou dentro de campo. E aí perderam, mas sai de cabeça erguida, né? Não, igual eu falo com eles, se você quiser ser profissional, vai começar a pegar dificuldade da vida. E é perdendo que você vai erguer a cabeça. Eu já estou galejado. E graças a Deus, estou acostumado a passar as coisas boas para os meninos. Não abaixar a cabeça, uma derrota. É ruim perder? É. Mas, afinal, é isso mesmo. Um vai ganhar e um vai perder. E eu agradeço a Deus pelo grupo maravilhoso que ele me deu.